É meio complicado vir aqui falar, pra todo mundo, quem me conhece sabe que eu não gosto de dar discurso. E eu sempre evito o microfone pra ter que falar, mas hoje tá meio difícil de ficar quieto. Eu não vou falar das ciclovias, porque eu acho que os colegas aí já falaram os pontos mais importantes que tinha pra falar, do tamanho das ciclovias e da extensão delas, enfim. Eu quero falar do que tá acontecendo em Porto Alegre, que é essa falta de respeito. A falta de respeito do trânsito e a falta de respeito da administração com os compromissos que ela assume. Que eu realmente não tô entendendo o que que a gente veio aqui, se é só pra aparecer pras fotos, pra algum vídeo. Se a gente ao menos tá aparecendo na TV Câmara ao vivo, ou se vocês cortaram o sinal. Eu queria saber quem que tá nos ouvindo aqui. Se não é o Fortunati, se não é o presidente da Câmara, o Thiago Guardi. Quem que tá nos ouvindo aqui? Eu queria saber também, aonde que são feitas as decisões dessas cidades, se elas não são feitas aqui. Será que elas são feitas na churrascaria Garcia? Será que é o local onde se dão as decisões mais importantes da cidade? Das obras que devem ser feitas? Porque a população vem aqui, quer ser ouvida, e não é recebida por ninguém, por nenhuma autoridade. Eu não fui eleito pra estar aqui. Eu quero saber quem é que foi eleito e que deveria estar aqui falando do meu nome. Cadê essa pessoa? Então, eu acho que o que tá acontecendo é essa falta de respeito, que a gente tem que mudar isso de algum jeito. Eu não sei como mudar. Talvez alguém aí saiba. Mas, baixar a cabeça e sair por essa porta aqui e não voltar mais aqui dentro, é o que não vai acontecer. Porque a gente vai voltar cada vez mais aqui e nem que a gente tenha que dormir aqui outras vezes, né? Porque, realmente, tá um absurdo essa situação. E é isso. Obrigado.